O Eglon, o Eglon aqui ele mandou, gostaria que comentassem sobre o fenômeno chupa cabras, principalmente no ano de 1997, o sensacionalismo e chacota em programas de TV e como o fenômeno deixou evidências físicas e acontecimentos sem explicação, como 80 ovelhas mortas e empilhadas sem sangue num curral, sem que o dono, que estava a 30 metros do local, não percebesse nada. O fenômeno ainda é noticiado esporadicamente no Brasil e frequentemente em Porto Rico nos últimos anos. Exatamente. Tem um livro chamado Olhos de Dragão, do Carlos Alberto Machado, que é um professor universitário lá de Curitiba, que ele escreveu sobre esse tema do chupa cabras, mas com um viés bem científico mesmo. Tem análises dos pelos, dos animais atacados, uma parte desse fenômeno naquela época era, com certeza, animais predadores. Então furão, sussuarana, alguma coisa assim. Mas tinha alguns outros casos que, realmente, pelas incisões, do jeito que foi feito, que nem ele falou aí, tinha um capril com 80 cabras empilhadas, redondas, eu tenho até essa foto, e não tinha uma gota de sangue, e você imagina, se fosse um animal predador, a hora que pega o primeiro, os outros começam a fazer um arruaça e sai se pisoteando para tudo quanto é lado. E ali não, estavam todos os animais, como se tivessem sido hipnotizados ou paralisados, e depois todos foram mortos e extraídos todo o sangue, sendo que não ficou nem uma gota de sangue no... Tem essa foto aí no Google? Eu não sei se tem no Google, mas nesse livro do Carlos Alberto Machado, Olhos de Dragão, chama. Ele escreveu um sobre chupacabras, que é mutilações de animais, mais focado no fenômeno chupacabra, e ele escreveu recentemente, colheita, estranha colheita, que é só sobre casos de mutilações humanas. Ele não fez um documentário sobre chupacabra também? Fez. Tem um documentário no Enigmas e Mistérios. Essa daí, ó. Eu tentei... São dois grupos, né, de ovelhas laical. A gente tentou entrar em contato com ele pra chamar ele aqui, mas acho que ele não viu a mensagem. Ah, tá. Eu sei que ele, uns tempos atrás aí, tava com problema, que ele teve corona, né, ficou bem ruim, mas ele tá bem agora. E tava sem sangue nenhum dos bichos? Sem sangue. Cara, que loucura. Entendeu? E às vezes são vários. Uma coisa que é interessante no chupacabras é que eles gostam de atacar fêmeas. Então, esse animal, ou seja lá o que for, ele consegue identificar o que é fêmea e o que é macho. Eu lembro dessa história, eu ouvia no rádio os relatos e eu lembro que eu tinha um puta medo do chupacabra. Principalmente quando eu tava na estrada, eu indo e voltando da praia, ficava olhando pro Matagal com medo do chupacabra. Mas não tem nada a ver com, tem nenhuma ligação com ufologia? Lógico que tem. Tem? Tem. Qual é a ligação? Obviamente que é um puta mistério. Nas noites anteriores aos ataques ou posteriores, às vezes aparece ovni. Ah. E já foi visto esse tipo de chupacabras, né, junto com os greys, aqueles outros baixinhos. Ah. Isso foi feito no... Isso aconteceu no Brasil ou tem em outros lugares? Só esse aí, se não me falha a memória, acho que é a Urtigueira, Paraná. Mas rolou em outros países também esse fenômeno do chupacabra? Rolou. Começou em Porto Rico e depois teve em vários países. Espanha, Argentina, vários países. Tchau, tchau. Tchau, tchau.